Oi gente, muita gente no Brasil e no mundo está esperando a volta de Cristo. Muita gente acreditava que ele ia voltar no ano 2000, não voltou e tem gente esperando a volta até hoje. Pois é, mas um pastor norte-americano deu a fórmula secreta para que Jesus volte imediatamente. Sabe qual é? Pois é, já te conto. O pastor Jesse Duplantis é um pastor super conhecido. É dono da igreja Victory, do canal Victory nos Estados Unidos, com filiais na Europa, na Austrália e em várias partes do país. Não sei se tem aqui no Brasil, será que tem? Deixa aqui sua mensagem. Mas ele foi fazer uma campanha para que os cieis doassem mais dinheiro e, segundo ele, a receita para que Jesus volte é só uma. Os cieis doarem mais dinheiro a todas as igrejas evangélicas. Ele falou, quando você entender isso, poderá acelerar o retorno de Jesus, porque a gente vive no mundo econômico. Segundo o pastor, que já deixou todo mundo chocado por aí, ele disse o seguinte, se fizerem isso, doar mais, Deus dirá, Jesus vá buscar-los. Ele quer nos ver tanto quanto nós queremos vê-lo. O que está impedindo todas essas coisas e pessoas de acontecerem é a área financeira, porque vivemos num mundo econômico e é o que Deus pede e chamou para nós fazermos. Duplantis é famoso mesmo, tem cerca de 100 milhões de seguidores em todo o mundo e, segundo a Forbes, é um dos pastores mais ricos do mundo. Sua fortuna é de mais de 100 milhões de dólares. Bom, dinheiro não falta para ele, mas eu vou deixar a sua pergunta. Será que para Jesus voltar, para você conseguir a salvação, a gente tem que doar mais dinheiro para os pastores, para as igrejas evangélicas, ou o pastor não está representando bem a sua religião? Bom, aqui o espaço é todo seu. Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Um beijão, tchau, tchau.